Então gente Bom Vocês não falaram nada Mas nesse vídeo eu quero fazer Um especial de natal Não falaram pra eu fazer um especial de natal Tá, mas vocês não comentam nada Então eu vou fazer um especial de natal Aproveitando que mudou a textura Do baú, o baú único é Um presente vermelho e o baú duplo É um presente verde E nesse vídeo Bom Mas tem uma coisa Muito legal Eu vou montar a árvore de natal Mas em que lugar? Eu dou 10 segundos pra vocês adivinarem Tá legal Se vocês adivinharam Não falem nos comentários Eu adivinhei Se errar Não precisa comentar nada Tô usando Não é necessário comentar E eu lembro mais Eu tenho certeza que vocês não vão comentar Bom Bom, mas é em cima da minha casa Olha, eu já fiz aqui a base Então, vamos começar? Não, eu vou fazer só aqui Não, eu vou fazer só aqui Quero dizer assim numa palavra Ai, porcaria Vocês devem estar se perguntando Como eu tenho tanta lã e tanta madeira? Bom, digamos que eu vou entrar no criativo sempre fora de vídeos E vou jogar uma hora, mas não vai ser no criativo Só uma hora, a maioria do tempo vai ser no sobrevivência Todas as vezes e depois faço vídeo Nunca vou fazer vídeos com vocês no criativo Nenhuma parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vai ser assim de 7 Ai, tá dando muita lag Acho que não vai dar pra apertar F11 Bom, vou apertar Vou arriscar O que é isso? Deu um bug Deu um bug no F11 Acho que eu vou reapertar F11 Porcaria, não tá tela cheia É, acho que não tem jeito de ficar com a F11 Mesmo Ai, porcaria, caiu Caraca, vou precisar de uma tesoura e de uma chave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 7 Deixa eu contar Porque esse daqui tá com 1 1, 2, 3, 4, 5 6, tá 6 Olha, só pra avisar Essa árvore de genital vai demorar bastante Se eu não terminar tudo nesse vídeo Vou fazer Espera, tem algo errado Ah, aqui Sabia Bem, se não der tempo nesse vídeo Eu vou fazer em outro vídeo Ou então fora de vídeos Depende da sua opinião Porque iria demorar bastante Então Porcaria, eu tô odiando isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou subir lá Espera, não Nada de bloco Por que eu tô fazendo isso Porque eu preciso Arredondar isso um pouco Deixa eu deixar Arredondindo Porque se ficar quadrado Porque se ficar quadrado Vai ficar uma árvore muito esquisita Aqui é a última parte Agora Agora a nossa árvore Agora a nossa árvore já tomou forma Agora vai ser umas duas assim Eu acho que eu não devia estar com 0.7.4 Acho que eu não devia estar com 0.7.4 Por isso que eu prefiro 1.5.2 E claro Também por causa dos mortes Podem até achar que eu estou no Pacífico Mas olha Aqui Tá no fácil Como a ilha dos cogumelos E os cogumelos não tem nenhum mob agressivo Eu deixo ele difícil Se não o difícil aparece Mas ele fica mais comunicado Já posso colocar uma bolinha aqui Agora eu vou ficar tris Ai caraca Eu vou ficar joelhado Para a árvore melhor Agora eu consigo achar um pouco melhor Que pena que meu corte buga Ai Digam ai nos comentários Se é bom eu continuar a série do Rio O'Brien Se vocês não comentarem nada Adeus série do Rio O'Brien Quem não tem alcance Colocaria Vou ter que fazer de 2 depois do 3º Caraca Esses packs estão acabando rápido Olha Eu retiro o que eu disse Sobre nunca usar criativo Nos meus vídeos Espera Tá quase na hora de acabar já Fala sério Acho que não vai dar para montar árvore Nesse episódio Então Vocês querem que eu construa árvore De Natal off ou on Não sei qual a sua escolha Mas ainda não é hora de acabar Mas ainda não é hora de acabar quando 10 É 18 horas É hora de acabar Porcaria Por que soltou fogo? Por que soltaram fogo de artifício? Pronto Pronto Mas ainda não acabou Daqui eu vou subir mais 4 4 1 Eu vou ter visto 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 Esse é um especial de Natal É mal vai ter Natal Bom acho que eu já vou começar a luz pisca pisca Ai caraca esqueci de pegar a lâmpada de redstone Rampada de redstone Ah não eu já peguei redstone Aqui 2 funil Acho que a picareta de fel dá pra quebrar? É claro que não é Um comparador 7 repetidores pra garantir né Então eu vou fazer um, esse aqui Pra vocês saberem, tudo inicia desses colunas Com nós Vem no canal do Guinness 3 o que vocês vão entender pra que é isso Agora o comparador virado pra cá Um item qualquer Pedregula Pronto agora vai ficar piscando E aí Vocês ligam ai Mas e para fazer o outro lado disso? Vocês podem fazer isso daqui Pra não gastar muito repetidas por aqui Pode fazer diferente. Espera, eu tinha pegado a taxa de Edstone. Aí, acho que eu joguei fora esse aqui. Devo ter jogado fora sem querer. Nem ainda temos mais um minuto de vídeo. Desses, coloquem aqui a tocha de Edstone. Daí vai ficar vice-versa. Desses, fazem bastante deles em cada local, né? Vai ficar bem legal. Quando um acende, o outro apaga. Quando o outro apaga, aquele acende. Desses, podem puxar a carga daí. Entendi, é um tutorial que nem o Vinicius 13 fez. Eu já sei. Gente, eu não sou amigo do Vinicius 13 na vida. Nem do Minecraft, é claro. Só que eu sou um grande fã do canal dele. E foi que eu gosto das coisas de Edstone que ele faz. E ele fez um especial de Natal. Que ele fez a árvore de Natal. Mas eu não tô fazendo um dele porque eu tô copiando. É porque eu adoro especiais. Sempre que se faz um vídeo especial. Então, é esse o vídeo. Dê like favorito. E etc. Podem ir. Dá um gostinho. Joedinha. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Que isso pode ajudar bastante para mim. E fui. Tchau. Tá, não fiquei muito animado. Fui, galera. Tchau. Ah, e claro. Um Feliz Natal. Tchau. Tchau.